Olá Focusrite, eu chamo Domingos Manique, sou beneficiário da bolsa Focusrite na Academia de Música, Music Crossroads Academy Moçambique. Estamos agora no segundo semestre, transitei com sucesso do primeiro semestre. Está a ser uma boa experiência continuar cá, está a ser uma grande valia para mim, porque consegui, junto da escola, fazer parte de um festival grande aqui. Estamos ainda, neste momento, a preparar a outra parte do festival, que é a parte grande do festival. Estou a ter frutos bons, porque estou a desenvolver como artista, estou a ter conhecimentos bons de música, está a ser uma grande valia mesmo. Fazer parte disto trouxe-me outra visão artística, outra visão musical. Quando estou fora da escola, sou tido como referência, por causa do conhecimento que estou a adquirir neste lugar. Muito obrigada.